E o que faço eu, se não tenho a unha, eu tenho contra ela E o que faço eu, se não tenho a unha, eu amo a mãe Mãe, bispo, eu pego amor de Deus, sabe-se que eu amava tanto do coração Eu não mereço, eu não mereço Foi uma doutora que eu acabava pela canhão E a princesa para e me puja já Eu não mereço, eu não mereço Juro eu não mereço, baby, não, não, não Eu juro não entendo, baby, parece coisa confunda, suíra Esse é só tudo, que é pra ser feliz, eu quero a minha amor Porque eu amo, amando mais essa mulher Amo, é, não é isso que eu posso fazer E o que faço eu, se não tenho a unha, eu tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha, eu tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha E o que faço eu, se não tenho a unha O que é isso? Sabes que eu vou amar até meu coração, eu não mereço, eu não mereço E o fórum do filhão do baratão tá claro, eu pensei essa cara e medo de achar um Eu não mereço, eu não mereço Choro pra me escolher pelo amor de Deus, sabes que eu vou amar até meu coração Choro pra me escolher, eu não mereço, eu não mereço Choro pra me escolher, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço Choro pra me escolher, eu não mereço, eu não mereço